É o seguinte, olha, uma carreta, tomba e carga de madeira cai sobre um veículo de passeio no sul do Piauí. O acidente ocorreu na PI 392, está aí as imagens, viu? Entre as cidades de Currais e Bom Jesus, no sul do nosso estado. De acordo com testemunhas, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou em cima de um carro que passava no momento da pista ao contrário. A carga de madeira se espalhou à margem da rodovia. Apesar da gravidade do acidente, o condutor da carreta e o motorista do veículo de passeio não sofreram ferimentos, somente prejuízos materiais. A polícia militar de Bom Jesus esteve no local registrando o acidente e controlando o tráfego. A rodovia é um corredor intenso, né, de fluxo de veículos pesados, escoando principalmente a safra de região ali no cerrado do Piauí. Agora, olha só o sorte, viu? O condutor aí, quem estava nesse carro de passeio teve sorte, e o motorista também, porque foi em cima da cabine. Olha só, na curva, ele perdeu a direção. E aí cabe agora à polícia rodoviária fazer a investigação para saber o que foi. Foi um pneu, dormiu, passou direto. Mostra de novo lá, por favor. Eu quero fazer uma comparação, por favor. A imagem lá do veículo. Vai lembrar, né, há três semanas, não foi, Jesus? Aquela árvore de 30 metros de altura, que caiu... Dois. Foram duas árvores, né? Não, duas semanas. Tá com duas semanas, né? Não, foi 30 não, foi 15, perdão. Foi 30 não, 15. Foi a metade, 15 metros. A árvore que caiu ali na região do sonhinho, né? Que caiu em cima daquele motociclista que estava passando na hora. Eu acredito no destino. Né? Uma grande fatalidade, uma tragédia que tirou a vida daquele homem de 41 anos que estava indo trabalhar. E isso aí também. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Todos aí só, realmente, com prejuízos materiais. Agora, olha essa imagem. Olha, porque ela não caiu por cima do veículo totalmente. Porque ela, sei lá, cai em cima do teto? Não sei. Porque olha a quantidade de madeira. Mas lá na frente, né? E pelo impacto, né? Se ele tivesse, não sei, eu acho que o motorista viu se aproximando lá o carro, a direção, o caminhão tombando. Porque ele poderia ir de ponto com a madeira entrar e aí a tragédia, com certeza, seria bem maior. Graças a Deus, ninguém se feriu lá em Bom Jesus e Currais. Entre Bom Jesus e Currais. Bom Jesus, quero mandar um abraço também para muitos amigos que eu tenho lá naquela cidade. Faz muito tempo que eu não vou em Bom Jesus, viu? Vamos marcar ali uma viagem para Bom Jesus. Vamos fazer uma matéria lá. Eu quero ir lá visitar alguns colegas lá de Bom Jesus.